Olá, meu nome é Carlos Eduardo Costa, sou psicólogo e trabalho na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco, em São Paulo. Mediante a pandemia do novo coronavírus, nós da Secretaria de Assistência Social tomamos medidas de atenção e cuidado, em especial a população em situação de rua, que avaliamos se é uma das mais vulneráveis nesse cenário. Desse modo, nós criamos um equipamento que atenda essa população quando insuspeita ou casos leves de Covid-19, e é o que vamos apresentar agora para vocês. Denominamos esse serviço de Unidade Emergencial de Isolamento Social Pop Rua. A ideia é que dure enquanto estiver em vigência a situação de pandemia. Esse espaço tem uma estrutura com nove vagas, com quartos, salas de estar, áreas abertas e sala técnica. Garantimos todas as refeições diárias, insumos de higiene, máscaras descartáveis, álcool em gel e todos os serviços de acomodação e lavanderia. A equipe é formada por um técnico, que neste caso sou eu, psicólogo, um gestor, um auxiliar de limpeza e uma equipe de cuidadores, 24 horas por dia. Todos receberam o treinamento e os EPIs necessários. Além disso, realizamos articulações com a área da saúde e garantimos que o consultório na rua realize os atendimentos dessa população dentro da unidade emergencial. Inicialmente, houve uma intensa articulação entre os equipamentos da saúde e da assistência social para garantir a máxima abrangência e alcance de pessoas nessa situação. Criamos um instrumental distribuído em todos os serviços da saúde e assistência social, com orientação para que possamos realizar as referências e contrarreferências necessárias. Como desafios, identificamos que, por mais que tenhamos alcançado algum nível de articulação com a Secretaria de Saúde, ainda vemos que há muitas dificuldades para que as ações sejam de fato coordenadas conjuntamente. Uma delas é o atendimento às pessoas com questões de saúde mental e ou com o uso abusivo de álcool e outras drogas, pois vimos que não houve uma compreensão sobre estratégias e manejos para atender esses públicos e que, de certa forma, corroboraram para que essas pessoas saíssem do equipamento antes do período mínimo receitado pelo médico. Após a permanência em isolamento social indicada pelo médico, garantimos uma vaga em serviço de acolhimento adulto de gestão própria municipal. Nos primeiros quatro meses da pandemia, nós acolhemos 15 pessoas, vindas dos mais diversos serviços, tanto da assistência social quanto da saúde, e o serviço se manterá, sim, até o final da pandemia. Estamos dispostos a realizar os acompanhamentos dessa população, garantir o isolamento social e os cuidados necessários. Obrigado.